Sinta seu desejo realizado. Greg Braden, dublado e legendado. É como semear uma semente no solo. Não é necessariamente uma verdade no momento, mas é uma coisa que você quer que seja verdade. Então você semeia e espera brotar. Não pode esperar dois dias, cavar a terra e dizer o que aconteceu, o que aconteceu. Você tem que esperar aquilo brotar, porque há uma lei na natureza e no processo. Não pode esperar o que aconteceu, o que aconteceu. Você tem que esperar aquilo brotar, porque há uma lei na natureza, é um processo. E a semente irá brotar se estiver no solo certo e se houver o grau certo de umidade. E muitas pessoas estão descobrindo e como essa linguagem é tão literal. Ouça as pessoas falarem que querem um relacionamento perfeito, que querem abundância. E elas falam de um modo como se só precisassem colocar essa manifestação para fora e conseguiriam isso bem rápido. E depois de um ano, às vezes, ainda não aconteceu nada. E depois de mais alguns anos, ainda não aconteceu nada. O campo da energia é literal. A matriz divina existe. Então quando você diz eu quero que isso aconteça em minha vida, o universo diz tudo bem e eu o deixo querer. E querer porque não há resultado. É uma proposta aberta e sem fim. É como um computador. Se tiver um computador maravilhoso na sua frente e não souber o que fazer, ele é um monte de lixo. Mas se você aprender a linguagem do computador, acontecerão milagres. Tenho potencial ilimitado. Quando eu saí do mundo corporativo, no início dos anos 90, me vi em pleno deserto no norte do Novo México, onde eu moro hoje, que é um lugar lindo. E naquela época, houve a pior seca da história, no deserto do sudeste americano. Um amigo me chamou um dia e disse Greg, gostaria de ir comigo a um lugar? Adoro essa frase, ele disse. Um lugar onde a pele entre os mundos é bem fina. Para rezar pela chuva. Nem precisou perguntar de novo, eu disse. Com certeza, nos encontramos no local combinado. E caminhamos por 135 mil acres do mais lindo campo e chegamos a um círculo de pedra. Que estava ali há muito tempo. Ele nem sabia quem tinha colocado as pedras ali. Eu não estava preparado para o que eu vi, porque meu amigo David tirou os sapatos e entrou descalço no círculo. Ele fechou os olhos e saudou todos os seus ancestrais. O que ele disse literalmente foi todos meus ancestrais, todos meus ancestrais, estão comigo agora, estão comigo agora. E depois de 20 segundos, ele olhou para mim e disse estou com fome, quer comer alguma coisa? Eu disse, é claro, mas achei que ia rezar pela chuva. Ele disse, não. Se eu rezar pela chuva, nunca choverá. Porque quando rezamos para alguma coisa acontecer, estamos apenas confirmando que sabemos que isso não está acontecendo e assim demos mais poder ao que queremos mudar. Eu disse, se não rezou para chover nos 20 segundos, o que você fez? Ele disse, quando fechei os olhos, senti o que sinto quando piso descalço na lama de nosso vilarejo. A lama está lá porque há muita chuva. Ele disse, eu senti o cheiro que se sente quando a chuva cai nas paredes de barro de nosso vilarejo. E senti o que sente quando se corre pelos campos de milho e o milho cresceu muito alto, porque choveu muito. Ele disse, me senti muito grato e apreciei a chuva que já caiu. Quando você faz uma afirmação, mesmo que no início você faça a afirmação e que não acredita, com o tempo, ao repeti-la, você permite que ela aconteça. É claro que há muitas pessoas fazendo afirmações e não estão recebendo o que estão afirmando, porque estão usando palavras e esperam que as palavras gerem resultados. Mas o universo não responde às suas palavras. O universo responde à sua vibração. E as suas emoções indicam quais são as suas vibrações. Bom pessoal, esse aqui é o vídeo de hoje. Se você quer mais vídeos, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Vou estar deixando aqui mais algum vídeo para você estar assistindo, beleza? E se você quiser aprender mais dicas, eu vou estar deixando o link do meu site aqui na descrição e no primeiro comentário para você estar conhecendo. Então é isso, que Deus te abençoe. Até mais!